Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje eu vou falar da trisseção de um ângulo. Bom, na verdade, logo uma das primeiras construções que a gente fez foi da bissetriz, ela dividiu um ângulo em duas partes iguais. Também, depois a gente aprendeu a dividir um segmento em N partes iguais. Então, agora está na vez de a gente pensar pelo menos em como seria para pegar um ângulo, dado um ângulo aqui, e encontrar uma reta, uma semirreta nesse caso, que divida esse ângulo em alfa e dois alfa. E aí é um pouco decepcionante, mas infelizmente com o régua e o compasso, com as limitações que a gente impôs no começo do nosso estudo de desenho geométrico, essa construção é impossível. E aí, bom, é impossível? Então, para que você está falando sobre isso? O que tem a ver você falar sobre uma coisa que eu simplesmente não vou conseguir fazer? É que se você parar para pensar na nossa aula anterior, eu tinha uma figura que era assim, aí eu tinha um ângulo aqui, e aí, passar para cá, e aí, esse ângulo era alfa e esse ângulo todo era 3 alfa. Está faltando algumas coisas aqui na figura, mas era exatamente esse resultado que eu obtive. Eu disse que esse ângulo era 3 alfa e esse ângulo era alfa. E se você lembrar a medida que eu dei para esse ângulo todo, eu acho que eu falei que era 78 graus. O que tem de especial no ângulo de 78 graus? Nada. Eu coloquei 78 exatamente por ser um número totalmente aleatório. Só, claro, me preocupei de ser múltiplo de 3 para eu ter um resultado inteiro no final. Certo? E aí, fica uma coisa assim, eu consegui encontrar, eu consegui um desenho lá, o meu desenho feito sem instrumentos, onde, no meu problema, a resposta é exatamente o que está sendo pedido nesse problema de desenho geométrico. E, assim, eu já disse logo de antemão que, com as limitações que a gente impôs no começo do estudo de desenho geométrico, ou seja, de usar um compasso e uma régua não graduada, é impossível você conseguir resolver esse problema. Na verdade, sim, esse é um dos problemas que é impossível resolver só usando o régua e compasso. A gente tem uma série, ou pelo menos alguns exercícios clássicos, e eu vou tentar tratar desses exercícios clássicos que são impossíveis de ser resolvidos usando o régua e compasso ao longo dessas próximas aulas aí. Mas, voltando para a nossa aula anterior, eu consegui, no meu exercício de geometria, encontrar uma coisa que responde aquilo ali. Então, se eu conseguisse reproduzir essa figura, vamos ver se você lembra da figura toda. Era duas retas paralelas, esse era o ângulo original, aqui, deixei ele aqui, tinha uma reta perpendicular aqui, e a minha resposta saía daqui, chegava aqui, desde que ela tenha a propriedade de, se esse tamanho é 2A, esse tamanho é A. Então, será que eu não consigo, usando isso daqui, agora esquece régua e compasso, eu vou tentar fazer isso daqui sem as limitações que eu tinha no começo. Será que eu não consigo encontrar esse ângulo alfa aqui? Será que eu consigo desenhar essa reta? e, na verdade, assim, bom, o que eu teria de impedimento? Eu posso tomar um segmento qualquer aqui, isso não impede, tá? Eu posso tomar um segmento qualquer aqui, chamar esse segmento de A, essa medida A. tá bom? Eu também consigo, com as coisas que a gente aprendeu de desenho geométrico, traçar essa perpendicular. Obviamente, eu vou conseguir também, essa paralela que a gente tem na nossa figura. Tá? O que está faltando? Está faltando só a minha resposta. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que não era permitido para a gente até agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tamanho, tá? E vou marcar esse tamanho na minha régua. Vou pegar uma régua menor aqui. Eu vou pegar essa régua aqui, um pouco menor, e vou, esse tamanho aqui, aqui, eu vou fazer uma marcação na minha régua, tá? E, na verdade, eu preciso de mais um pedaço. igual a esse. Esse tamanho aqui. Tá? Então, eu estou aqui agora com um tamanho que está marcado na minha régua, tá? Eu vou usar a outra régua, só vou transferir essa medida para a outra. Então, fugindo das regras que eu tinha estabelecido no começo do estudo do desenho geométrico, eu fiz uma marcação na minha régua. Essa marcação aqui, ela tem o tamanho igual ao dobro desse segmento que eu escolhi. Tá? Agora, agora vem a parte mais engraçada, porque eu, na verdade, eu vou tentar alinhar esse tamanho, que vai daqui até o final da régua, tá? Eu vou tentar alinhar esse tamanho com o vértice do ângulo que eu estou querendo transectar. Então, isso eu vou fazendo no ajuste mesmo, tá? Eu vou ajustando conforme eu consigo aqui, acho que eu já consegui. E aí, por fim, eu marco aqui esse ângulo alfa é um terço desse ângulo aqui que é 3 alfa. Tá? Porque é exatamente a figura que a gente tinha feito o exercício na aula anterior. Só que para obter o resultado que eu queria, eu tive que meio que furar as regras que eu tinha estabelecido no começo. primeiro eu fiz uma marcação na minha régua com um comprimento igual ao dobro desse segmento aqui. E depois eu tive que fazer esse ajustamento, eu tive que ficar arrastando a régua para lá e para cá até conseguir chegar ao alinhamento que eu queria. Esse tipo de construção é chamado de construção por neuses. Neuses significa exatamente arrastamento, esse ajustamento, desculpa, esse ajuste que eu tive que fazer aqui para tornar os pontos que me interessavam alinhados. As construções por neuses não eram consideradas construções com régua e compasso. As construções com régua e compasso foram o critério de rigor da matemática até uma boa parte do século XVII e começo do século XVIII. E assim, esse tipo de construção não servia para garantir o rigor matemático da afirmação. Então, isso era muito importante para os matemáticos. Só que você tinha uma resposta para o problema, eu conseguia tricetar o ângulo. Se fosse pedido, triceta um ângulo, triceta um ângulo sem problema. Só que se eu precisasse usar esse tipo de construção para garantir outras verdades, isso não era aceito pela matemática da Grécia e nem pelos posteriores, porque, como eu falei, os desenhos geométricos foram usados como critério de rigor mesmo, de verdade, para garantir que as coisas matemáticas funcionavam. Então, essas construções por Neuses funcionam, são legais, e a outra figura que a gente fez, se você lembrar aí, a gente fez na aula passada, dois exercícios. Os dois exercícios tinham como resposta um terço do valor do ângulo. No caso aqui, no primeiro eu dei um valor de 78, no segundo eu dei um valor de 63, e as respostas eram respectivamente 26 e 21. Certo? Então, um exercício interessante é você tentar resolver esse mesmo problema que eu resolvi aqui. Agora, ao invés de usar a figura do primeiro exercício que eu usei para fazer a minha construção, usar a segunda figura. E aí, de novo, você vai ter que, em algum momento, fazer uma marcação na sua régua, que é proibido na construção com a régua de compasso, e fazer o ajustamento, que é o método de Neuses. Esse problema da trisseção, na verdade, ele ficou... Ninguém sabia se era possível ou se não era possível fazer a construção só usando a régua de compasso. Na verdade, todo mundo desconfiava que era impossível, porque ninguém conseguiu, só tiveram que burlar as leis da construção com a régua de compasso para conseguir a resposta, tinha que fazer isso, e ninguém sabia se era de verdade possível ou se simplesmente ninguém tinha conseguido até então. Até que, no século XIX, um francês chamado Pierre-Laurin Wanzel provou que, de fato, era impossível fazer a construção com régua de compasso. Na verdade, ele provou, além dessa, ele provou uma outra que a gente vai falar aí em uma aula próxima. Tá bom? Isso aí. Até logo.